E voltando até um pouco na história com a XP Que é interessante Como eu falei, a XP deu muito certo A parceria com a XP Red Ventures Deu tão certo e tão errado Que por um lado, para a XP Ficou caro, porque o negócio escalou Vezes mil, literalmente Cresceu mil vezes a performance Outros tempos, outro mercado, mas o negócio escalou De uma forma brutal Eu lembro que no meu primeiro dia de Red Ventures Eu fiz o business case do que seria A parceria, uma projeção No meu melhor cenário Abria, acho que era 2.500 contas Então, literalmente era 40 vezes acima Do meu best case cenário Então, o negócio era uma estupidez Então, ficou caro, de fato Então, para a XP, eu falei Porra, está muito caro Por outro lado Para a Red Ventures, a leitura era um pouco diferente Porra, o que a gente começou a perceber A Red Ventures fazia Marketing digital de aquisição De clientes para Verizon, Amex Apple lá fora, XP aqui Então, a gente falou, caramba, a gente está ajudando um monte de grandes marcas A crescer no negócio E, putz, em troca de um contrato de serviço De prestação de serviço E, putz, esse negócio de tecnologia Marketing digital, conversão, performance Ele é tão core da empresa Que talvez ele vale mais do que um contrato de serviço Então, o que aconteceu O que aconteceu na Red Ventures Em 2017, o pessoal resolveu testar Um modelo um pouco diferente dos Estados Unidos Falei, cara Se a gente comprar uma empresa Nossa, saquei Entendi Porque, sabendo o que a gente soube depois Em 2015, eu não teria assinado um contrato com a XP Eu teria sido sócio da XP Montado um agente Teria comprado alguma coisa Exato 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 Na época, a gente foi discutir Chegou, tentaram Não, passou na mesa E a gente falou, será, tal, não sei o que Passou na frente Então, porra E a gente começou a perceber Que isso acontecia, assim Globalmente Consistentemente Então, porra Será que não tem um modelo diferente? Então, em 2017 O que o pessoal dos Estados Unidos fez? Resolveu comprar um site chamado Bankrate Que é um marketplace financeiro Porra, empresa de capital aberto Ela era tradada na bolsa E andava de lado pra baixo A empresa Não fazia nada Há dois, três anos No pé de mencheira No pé de mencheira Mas o pessoal olhou ali pra ela Falou, caramba Putz, tem Um número razoável de tráfego Acho que uns 20, 30 milhões de visitantes Fez o que vocês fazem pro cliente É isso Falei, cara E se essa porra fosse nossa Comprou a empresa Fechou o capital Falei, vamos tocar isso aqui Como se fosse nossa E sem ter um parceiro do outro lado Pra eu ter que ficar negociando Falei, cara Fazendo do meu jeito mesmo Long story short Três anos depois Você precisa ter triplicado O valor dela O EBITDA E o valor dela de mercado Então, eu falo Caramba Peraí Tem um Talvez tem O que a gente sabe fazer O que a gente tem muita sorte Ou tem algum valor E aí o pessoal começou a replicar Um pouco essa tese Over, over Caramba, né Começou a fazer aquisição No UK Na Espanha Putz, mais nos Estados Unidos E o modelo Vocês viraram uma empresa De turnaround Quase ali, né Ou de aceleração Talvez De pegar bits já grandes E tocar Se tem a ver com tecnologia Com a arte digital Com conversão Porra, talvez tenha Se dá pra resolver Com essas alavancas, né O que não dá pra resolver Com essas alavancas Uma coisa que a gente Sempre fala A gente já teve essa ideia A gente acabou falando Um pouco antes Então não vai ser Novidade pra ti Mas a gente tem essa ideia Na B4 já De alguns clientes Que a gente, porra O cara tem um ROI Tem um resultado A gente sabe o playbook Daquele cara A gente sabe como fazer Aquela empresa dar certo E é só questão de, sei lá Tascar mais dinheiro E fazer melhor e maior E às vezes o cliente não quer Às vezes não sei O motivo do cara Não tá afim A gente já pensou Porra, e se eu comprar esse cara Foda-se, agora o negócio é meu Mas aí a pergunta é o qual Como fica o foco nisso? Porque, tipo assim A gente tem conselho administrativo Na B4 E lá, o primeiro conselho A gente tava pensando Em fazer um software Falando, vamos fazer um software De compra de mídia Sei lá, porra assim E aí os caras chegaram e falaram Não, vocês tem que ter foco Porque um software é bom Mas abrir um restaurante Também é bom Por que vocês não vão abrir um restaurante? Daí a gente ficou Caralho, faz muito sentido Não vou abrir um restaurante Porra, foda-se Eu tenho que focar No marketing digital Prestação de serviços Então a gente sempre ficou Muito bitolado nesse aspecto Do meu core Que é prestação de serviços De marketing digital Que é o que eu sei fazer hoje Se eu começar a comprar Um monte de negócio Vou deixar o Elisandro Responder, mas assim A minha questão sempre Eu tenho uma resposta Na minha mente Mas eu quero ver Um squad separado Pra começar aquilo ali E se der certo Você expande, ué Não precisa de ser o foco Do Denner Que é o CEO Mas pode ser o foco Do CEO daquele squad ali Três pessoas Que tão fazendo aquilo ali Mas vocês pensaram nisso? Tipo, vocês passaram Isso na cabeça de vocês Nas discussões? Pra mim, talvez A provocação Que vem A primeira que vem Na minha cabeça é Será que o core Que você tá atuando É o melhor core Que você pode atuar? Ele é o seu core É o meu core Eu sou relativamente bom nisso O seu fato Você fala Puta, eu tô nesse aqui Isso é um fato Mas não é uma razão Pra você ficar nele Não, justo Até pra voltar Na história da Red Ventures Como é que a Red Ventures começou? Começou em 2001 Nos Estados Unidos Com uma agência De marketing digital Eles tinham vários clientes Era uma agência Fazia banner, sites Tudo mais O que o pessoal fazia? O pessoal pegava Fazia Ah, tinha vários clientes Fazia um site pra um cara Um banner pra outro Tudo mais O que eles perceberam? Dois, três anos depois Pô, cara Isso aqui Não vai muito longe 2001 É até a época Que teve a bolinha da internet Os caras falavam Pô, legal Mas é um service business E o que eles perceberam? Que eles deram parte Um pequeno pedaço De uma cadeia muito maior Um dos clientes deles Era a Direct TV Aí na época Que eles fizeram Dois, três anos depois Eu quero saber Vamos vender agência Venderam agência Venderam agência A agência de hoje Tem 20 funcionários Como tinha 20 anos atrás E eles mudaram o core E falaram assim Pô, vamos fazer o seguinte Chegaram pra própria Direct TV Que era a cliente deles De fazer site Banner E falaram Cara Eu quero ser um broker Eu quero vender você Eu quero ser um dealer Eles tinham mil Com afiliado Com afiliado Falou, vamos fazer o seguinte Eu faço um contrato Quanto, sei lá O pacote A Você paga quanto de receita Comissão Comissão 150 dólares Tá bom Negociou lá E foi pra casa O que os caras fizeram? Pegaram todo o conhecimento Cristinho De tecnologia Marketing digital E começaram a operar Em cima do business Da Direct TV Em cima do negócio E eles viraram Mais um broker E aí eles já faziam Com o dinheiro deles Por definição O negócio nascia assim O cara falou Que quer me revender Boa sorte Você quer comprar Não era Google Era Alta Vista Não tinha Google na época Caralho Não era Facebook Os caras estavam No Alta Vista Ads No Facebook Ads Não é da minha época O nível de certificação É baixíssimo também Não, baixíssimo Mas é só eu Que sou muito novo mesmo Mas os caras Em 2003, 2004 Reinventaram O modelo de Funil integrado End to end Tudo mais Então Pra tirar uma maluquice Que o ponto chegou lá Nos Estados Unidos O que os caras faziam? Os caras começaram Operar esse funil O que eles perceberam? Que a DirecTV Qual que era o modelo dela? Ela tinha eles Como agência Aí tinha outra agência Que fazia campanhas Offline Aí tinha uma consultoria Que tinha desenhado estratégia Um consultorio terceiro Que pegava as ligações Que a focada Esquece Vamos integrar tudo E fazer end to end E focar no digital No online Então os caras começaram A operar esse modelo De funil Em 2003, 2004 O negócio começou a escalar Pra cacete Dois anos depois Eles eram o número um De vender DirecTV Nos Estados Unidos Eles eram o último Passaram a ser o primeiro E falaram O cara tem um business aqui E aí o cara começou a botar Amex Verizon Um monte de gente Pra dentro Tudo desse modelo Agora Eles mudaram o core A única provocação Pra nossa ponta Fala assim Se ele tivesse ficado No core dele Que era uma agência Não estou falando Que é o certo Só estou falando Que muitas vezes Pra quem está ouvindo a gente Talvez Que fala assim Cara Putz Tem uma provocação Já aconteceu comigo Fala assim Pô Luciano Você é muito bom De marketing digital Não é Cara Alguma coisa eu sei Porra Me ajuda com isso aqui Porra Isso é foda Ah mas você não é bom Eu falei sim O fato de eu ser bom Já começa a escolher bem O negócio que eu vou fazer Isso já é parte De saber o que você tem que fazer Agora você achar Que roi Que não sei o que Resolve qualquer coisa Do universo Putz Eu acho que é um pouco Inocente Eu vou te dar o case Da XP por exemplo XP é uma empresa De investimentos E aí Quando a XP falou Em ser banco Em ter serviços financeiros Muita gente Está desvirtuando O foco está ficando errado Não sei o que Como é que a XP fez Começou com um grupo Pequeno de pessoas A squad de cartão Se não me engano Começou com 5 pessoas Pra XP que tem 2 mil funcionários É pouquíssimo a gente Nada Mas cara É um projeto que a gente sabe Que tem um potencial absurdo Você vê o que o Nubank Virou com cartão roxinho Entendeu Então assim Começou pequeno Se der certo escala Se não der certo não escala Então assim Você pode sempre Começar pequeno sonhando grande Então você pode chegar lá E falar Cara vou começar com um squad pequeno É que eu tenho essa clareza Tipo eu tenho muitos clientes Que tipo eu sei que os caras são bons Eu sei que os caras tem um bom negócio E que eu poderia potencializar eles E você tem condição De montar um squad Só pra fazer isso Sabe como que a gente está fazendo Ver se isso seria um teste Pra vocês Tipo assim a gente tem Hoje a gente tem FII E já era Perfeito A gente já teve o que a gente chama De taxa de corretagem Que daí se inspirou na XP Que era Não é BV Não é estar longe disso Mas é tipo uma porcentagem Sobre a mídia Mas a gente usou pouco isso E taxa de performance Que aí era tipo assim Do que eu trouxer pra ti De margem Menos a mídia Eu fico com uma porcentagem disso Essa era a conta Então a gente tinha esses três modelos E aí agora a gente está testando Está começando a testar Um próximo modelo Que vai ser Similar ao da Red Ventures No sentido de que eu posso Investir o dinheiro Pro cliente É parecido E ganhar Sobre a venda Isso é uma das coisas Na verdade esse é o último O do meio seria o que? É o financiar a mídia do cliente Porque muitos clientes Eles não tem a grana Pra investir Nesse tamanho Nesse cliente pequeno Então eu financio Eu falo aqui Eu te dou Eu te dou lá 20 mil reais Sei lá Tu me paga daqui 60 dias E eu ganho uma porcentagem em cima Essa é a primeira coisa Que a gente tinha pensado Que aí eu posso Estar dando dinheiro Pro cliente Ele vai me pagar Com um grande prazo E aí eu ganho em cima disso E aí depois A gente conheceu a Red Ventures E pensou E se eu botasse Essa grana do meu bolso E foda-se E ganhasse só a comissão Daí poderia ser Mais interessante Então vocês acham Que isso seria Um MVP Dessa ideia Ou vocês acham Que eu já deveria pensar No MVP de Compre um cliente E foda-se O que vocês acham? Vamos lá Consultoria grátis Esse modelo É um modelo Que a Red Ventures Operou por muito tempo Tem outros players Que operam aqui Em uma escala menor Acho que normalmente Também devem ter outros Então acho que ele é um modelo Eu acho que no final do dia Acho que a reflexão é Onde é que você quer chegar? Então por exemplo Você fala assim Putz Uma métrica de valuation A gente estava falando Um pouco disso aqui Offline Com uma métrica de valuation Quando você é uma empresa De prestação de serviço Você vale o contrato Que você tem Então putz Ah não Mas tem o meu conteúdo Da marca Então você fala assim Putz Você tem um contrato De dois anos Putz Quando é que vale a sua empresa Eu tenho esse contrato Ah não Mas eu vou renovar Tudo mais O que você percebe Na hora que você vai De múltiplos e tudo mais É que uma empresa de serviço Ela é precificada Muito diferente Do que é precificado Um ativo Então esse foi talvez Um pouco do shift Que uma empresa Como a Reventures fez Se o game é equity Tu acredita que Esse modelo que a gente está hoje Só o modelo de contratos Ele não é o que garante O maior equity É E no final do dia Se você acha que você é tão bom No que você faz Você potencializa tanto Faz pra você É um pouco disso Legal Isso é um puto insight Na minha visão O que que tu acha? Nossa Complicado Porque assim Porque a gente estava agora Há uma hora atrás Falando de Ah V4 dá pra dar BID Múltiplos bilhões É porque ao mesmo tempo Eu olho pra V4 como Da mesma forma Como eu olho pra Accenture Como eu olho pra Essas empresas de serviço Que causam grandes transformações Nas empresas que eles trabalham Mas eles cobram um FII ali Entendeu? Então você poderia ser A Accenture da SPMS Tô viajando aqui É o Service Business Hã? É o Service Business Qual que é a liquidez da Accenture? Mas aí tá A Accenture tem um múltiplo De 27 vezes A Accenture Entendeu? Então não é impossível Você chegar num múltiplo de 27 A XP tem de 50 A Google tem de 100 Então assim Depende do que você vai estar E outra Como Service Business Você tem outra questão Que ele personifica em você Então você fala assim Porra, quanto vale a V4? Porra, vale uma coisa E se os sócios saírem e venderem Porra, vale outra? Ah, no nosso caso A gente tá bem blindado Nesse sentido, eu acredito É Eu acho que menos Que você imagina Menos que imagina? Eu acho que sim É, a gente sempre buscou Tirar da imagem dos sócios Agora, hoje em dia A gente até constrói A minha imagem A imagem do Denner Que é o CEO Então a gente tem ali Os perfis Mas eu digo na gestão Da empresa ali também Ah, na gestão Tudo bem Não tá perfeito isso ainda Mas a gente tem só uma velhinha Porque a gestão ainda é muito dependente Do líder ali, entendeu? Vocês não tem o processo Tão redondo ao ponto Que a empresa toca sozinha Entendeu? É, ainda não Não vou dizer que tá 100% nesse sentido, não Mas a gente tá sempre Caminhando pra esse lado Hoje se o Denner sair Dois, três meses Foda-se Assim, sumir Eu acredito que a empresa Não morre Mas dois, três anos Ficaria talvez estranho Entendi Tá ligado? Quer ver uma provocação? Quanto vale o Me Poupe Sem a Natália? Ah, aí não vale nada Mas é que ali Ali é muito diferente Do que a gente tem na V4 Nesse sentido É personalista A gente tem um pouco Do personagem na V4 Nessas pessoas Mas é bem menos Do que o Me Poupe Por exemplo Mas é uma ótima provocação No final do dia Onde você quer ir O que você quer fazer Se aquilo te leva Naquela direção A graça é equity A graça tá sendo equity O jogo é de equity Também não acho que é só isso Porque também tem que saber Aquilo que faz sentido Pro que vocês querem fazer Porque às vezes Vocês vão copiar O modelo de negócio de alguém E vocês odeiam fazer aquilo ali E aí vocês vão fazer Não é copiar Tô pensando em como A gente otimiza a escala Melhora o nosso modelo Você vai fazer o que a Red Ventures vai fazer E aí você vai Mano, a gente não tem Os caras que a Red Ventures tem Entendeu? Mas eu também não tenho Os clientes que a Red Ventures atende Também Entendeu? Então é outra pegada Sacou? Tipo, eu não quero Atender XP Eles já estão se virando Entendeu? Eu quero atender O, sei lá, o pequenininho lá Que... Que é mais complicado Por quê? Porque o processo dele Não é tão redondo Isso que eu ia falar Tipo, no caso do pequenininho É mais complexo De avaliar O quão bom E bem estruturado É o negócio do cara Eu acredito Pra mim o pequenininho Que a gente tava discutindo Pra mim a Vitex Tem um modelo interessante Que o cara Cria uma plataforma Que no final do dia O que eu acredito bastante Que você tem que tirar Pessoas Você tem que conseguir Fazer coisas com menos Ser humanos E com mais tecnologia Processo Inteligência e tudo mais E eu acho que bem ou mal A Vitex consegue criar Uma plataforma pratilina Uma plataforma Que o cara pluga lá Óbvio que tem algum tipo De customização Mas eu acho que é um modelo interessante Então eu sempre pensando nisso Qual parte do modelo da Vitex Tu se refere que é interessante Nesse caso? Nesse contexto Eu falo Putz As lojas você plugar E você conseguir usar O shopping dele E ele te cobrar um feed Do que você vende Isso eu acho porrado Não pontua alguma coisa Por cento Exato Exato Então você fala O cara criou Marketplace O cara cria um padrão Um template Que ele permite Que duas mil pessoas plug E aí o cara conecta ali Você vende É que eles fazem Uma parte muito específica Isso que eu fico Com dificuldade de ver Dentro da V4 Porque a V4 Ela faz um ciclo completo Do marketing ali Vamos dizer assim Então é difícil Templatar isso É que Eu acho que todo business Que depende muito de gente Putz Ele é muito complicado Ele é um business Putz Ele custa caro Mas a XP depende muito De gente e deu certo Porque o assessor Ele meio que é a XP hoje Aí é um jogo de Eu acho que é um termo Aí no final do dia Como é que eu vejo Os negócios Eles sempre são uma arbitragem De LTV E CAC E o serviço E tudo mais Então no final do dia Fala assim Putz O meu cliente permite Eu ter isso ou não Tudo mais Então putz Quando você gera muito valor No tempo Tudo mais Então tem a ver Com a longevidade Do seu cliente Mas como funciona Até porque por exemplo Às vezes a forma mais barata De aquisição É trazer um cara do Itaú Pra cá Que as pessoas gostam muito Eu poderia te dizer Porque você fala assim Pô a XP é um business de Gente Quantos funcionários Você tem a XP? Acho que dois mil né Cinco Cinco? Cinco Errou E é funcionário Tá bom R$4.999 agora Porque a XP Porque a XP Cresce Ah é um ritmo tão acelerado Quanto funcionários Tem o Itaú? Quase cem mil né 250 mil Acho que é o número Não tá mal hoje Não sei Aí você fala assim Eu acho que é isso 50 vezes mais um contra o outro 50 vezes mais um contra o outro Aí você fala Putz Você acha que a XP tem muita gente? Não sei Entendi É claro Que a XP é muito mais tecnológica Eu lembro quando eu vi um dado Que o Bradesco tem mais segurança armado Do que a XP tem de assessor Entendeu? Então assim Faz sentido Ele tem 25 mil E a XP tem 10 mil assessores Então assim Tipo É isso aí É isso aí E aí eu falei assim Caraca É absurdo como a XP é mais eficiente Pro cliente Porque ela não precisa daquela estrutura Super capitalizada É um bom É capitalizada lá no interior Então assim Realmente Mas a XP tem uma densidade de talento Muito grande também Todo mundo trabalha na XP É muito bom Então assim O cara tá na XP A XP ela paga salário de topo de mercado Porque ela quer ter o cara no topo do mercado Então ela tá A XP tá puxando o mercado E não o mercado tá puxando a XP A gente pensa também um pouco De que esse modelo da V4 Com escritórios E muita gente Também é um tipo de barreira Porque pro cara fazer o que a gente faz Capilarizado como a gente é Ele tem que botar E pode botar muita grana Mas mesmo assim Não necessariamente vai dar certo Ou você vai ser craque de bola Em formar gente E mesmo assim Você não consegue formar um cara Se o cara é ruim Entendeu Então tipo O Itaú tem 250 mil funcionários É impossível ele ter 250 mil caras bons Entendeu Porque eu não sei se tem 250 mil caras bons no Brasil Entendeu Então tipo Acaba que você tem que reduzir o padrão Do E aí como é que você faz Pra garantir que o cara ruim Consegue entregar um bom serviço Educação Burocracia Não Burocracia Como é que o banco resolve Eu já trabalhei no Banco do Brasil Você não pode pisar Fora do quadradinho Que ele mandou ali Que é alguém só executando o processo Que o cara bom fez Entendeu Então Quando você tem uma empresa como a XP Que tem muita gente boa Você pode dar mais liberdade Então o cara tem mais velocidade O cara consegue fazer mais coisa diferente Que é muito do que tu tem No caso Exato Eu tenho muita liberdade Porque a XP entendeu Que o Fernando sabe o que ele tá fazendo Eu vou dar autonomia pra ele Se eu trabalhasse num banco do Brasil Eu teria muito menos autonomia Por quê? Porque eles não tem certeza da qualidade Até porque As pessoas entram lá Por um concurso E não pode ser demitido Entendeu Então você imagina como é que é difícil É outra situação É outro negócio Mas A gente não quer ser o Banco do Brasil A XP Mas aí tá O Banco do Brasil Com todos os seus problemas Lucrou Sei lá 6 bi no último trimestre Entendeu Então assim Existem vários modelos De fazer o negócio funcionar Entendeu Existe um modelo Que você não precisa de necessidade de talento Só que Como o Lisandro falou O múltiplo O valor Acho que o múltiplo do Banco do Brasil Tá 5 agora Pra você ter uma ideia É mesmo? Caralho Ele tá abaixo do valor patrimonial Inclusive Então assim Porque as pessoas Não veem o valor Naquele modelo de negócio Elas acham que aquilo Vai acabar com o tempo Entendeu? O que eu vejo também É um grande absurdo Exatamente E enquanto a empresa Não se atualiza Que ela vai tomando Esse pênalti aí E aí é uma dúvida Que eu tenho pra você Assim Cara Você chegou na XP A XP é uma máquina É a maior corretora independente Do Brasil É Cara O Guilherme Ele tava na capa De todas as revistas de negócios Até pouco tempo atrás E Um novo CEO E você tem um desafio De transformar E ele falou no IPO É só o começo Cara Como que você eleva a XP De Hoje a XP tem o que? 3 milhões de clientes? 3 milhões Como é que você eleva a XP De 3 pra 10 Pra 20 Pra Porque é muito difícil Né cara Você tem ali uma Uma coisa é sair do zero Pros primeiros 10 mil clientes Outra coisa é sair de 3 Pra 50 Muito Facebook Ads Eu vejo por mim Eu gasto 5 milhões Às vezes assim Não tem mais ninguém Pra impactar no Facebook Ads Entendeu? O Facebook Ads acabou Você tem que pensar Muito fora da caixa Com certeza E esse acho que é um pouco Do desafio Eu Quando o pessoal me convidou Né Pra vir aqui Na verdade quando eu aceitei Que a gente sempre falava Né Eu tinha muito receio Do que eu encontrar Porque eu falei Pô Depois de chegar Uma operação super madura Tal e tudo mais Porra né Bem ou mal Como Red Venture Eu tinha feito um trabalho legal Tinha uma expectativa grande Né Do que a gente tinha feito Tal e tudo mais Então eu sabia que eu chegava Com essa Com essa Toma aí campeão Isso não é bom Né Então eu sabia que eu chegava Com essa aí Né E eu não sabia O que encontrar Né Então eu cheguei E até conversei Na época com o Leal Que a gente conversou bastante Falei Pô Leal Isso aconteceu Cara acho bem difícil Pô vocês são criativos Pra cacete E tal Você vai encontrar Novas formas E tudo mais E aí eu cheguei Né No dia da mentira Primeiro de abril E fui começar a entender Um pouco a operação Né O que eu percebi Tá Acho que até um pouco No ponto que você estava tocando Né É A operação digital Né Putz Ela tem um bom nível De maturidade Assim Quando você olha assim Putz Né A forma como A gente opera Um Google Facebook Né Com os sinais Que a gente manda Pros algoritmos Como a gente otimiza Algumas campanhas Por LTV Por receita Putz Era bem sofisticado De eu olhar assim E falar Putz Será que isso aqui Dá pra dar um passo além Né E eu particularmente Né Pô Estou trabalhando nesse mercado Há 6, 7 anos Então eu já vi muita coisa Né E eu sei Que putz Tem um teto Que é o que você está falando Chega uma hora Que você fala assim Não é questão de colocar mais dinheiro Tá Não é mais questão Tem até uma história curiosa Né Eu lembro que na época Que eu Atendia A XP Como Red Ventures Né Que eram os meus parceiros Né Pô O Fernando Vasconseiros Na época era o CMO Super amigo meu Né Pô Abre mais conta Você que abre mais conta Abre mais conta Abre mais conta Tudo mais E eu lembro que no momento Eu virei pro time Né E falei Pessoal A gente tá no limite Os caras Pô Alissandro Tamo Tal Tudo mais Falei Porra Falei Esse mês Eu quero gastar o dobro Porra Alissandro Você tá maluco Tal Tudo mais Eu falei Porra Eu falei Não O que acontece Toda semana Vou lá E falo Que a gente tá no limite Eu quero só ter certeza Do que eu tô falando Já tô há bom tempo Falando isso daqui E o que a gente fez A gente fez um teste A gente pegou um mês E eu falei É pra gastar 100% a mais Eu quero gastar 200% Do que geralmente eu gasto O pontinho dobrou Né Sabe quantas contas Eu habilitei Naquele mês a mais 6% Caralho Caraca Tipo 6 Aconteceu exatamente A mesma coisa Literalmente Você tinha acabado E é uma coisa que acontece Comigo de vez em quando Também E a galera não entende É bom porque eu vou tirar Esse print Eu vou tirar esse corte E depois eu vou Cortes do flow Cortes do Royal Tem um momento Que a mídia não adianta Mas chega uma hora O que acontece A mídia Putz Você tem Diga Mas assim Tu botou 100% a mais Perfeito Tu gerou 6% a mais De abertura de contas É isso Resultado final E o resto dos indicadores Tipo assim Leads Impressões Frequência Como que ele se movimentou Ele subiu Ah tive mais visitas Com certeza Tive mais visitas Descomplido Mas no final do dia Isso não compensou A médio prazo Nos próximos meses Não Não No nosso caso ali Putz Existe uma janela Terminada Que você já sabia Passou de x dias Não vai acontecer mais nada 95% já aconteceu Janela de conversão Já aconteceu Entendi Pra não falar Não entrar no mérito De LTV E-chan Tudo mais Que talvez Geralmente você traz O cara menos qualificado O que acontece O que acontece O marketing digital É muito simples Você fala assim Porra Qual que é o filé mignon Do marketing digital É o tráfico direto Porra O cara que vem Procurou sua marca Putz É o cara mais leal Geralmente é o cara Mais qualificado Depois Da hierarquia Depois você vem Pro tráfico Branded Você vem Qual que é o tráfico Putz Quem procurou sua marca Não veio direto Mas procurou sua marca Então o cara procurou você No Google Tudo mais O seu branding Então não é tão bom Quanto direto Mas ele é muito bom ainda É o cara que procura XP no Google E aí você pode ter O orgânico ou direto Que só difere O cara que clicou Num anúncio Ou o cara que veio Na parte de não anúncio Depois Continuando descendo A hierarquia Você vem Pro non-brand search O non-branded Que aí são genéricos Termos genéricos Investir Abrir conta Provespa CDI Tudo mais Depois você vem Continuando descendo A hierarquia Você começa a falar De social Instagram Facebook Tudo mais Depois você vem Com display Depois você vem Com YouTube Tudo mais O que acontece Com o meu time Na época da Red Ventures A gente já estava Trabalhando Naquele dinheiro Que a gente gastava Mensalmente mais ou menos Um número Pô, eu pegava o filé mignon Já O direto Pô, bem ou mal Vinha direto Então eu não entrava Nessa conta Mas o brand search Eu já tinha uma posição média De 1.1 no Google Não dava pra ser Melhor que 1.1 Aparecia sempre primeiro Menos dois Exato Depois tem um caso legal Também Outra história legal Dessa aqui Então eu já estava Lá no limite Quando eu pegava No termos genéricos Os termos bons Genéricos Vale a pena investir Na XP Eu não apareci Na brand Mas vale a pena investir CDI Eu já estava Já coberto Já bem coberto E o que acontece Quando eu dei mais dinheiro Pra turma Os caras falam assim Porra, eu tenho mais dinheiro Eu tenho que gastar esse dinheiro Aí o cara começa a ir Pra campanhas que performam menos Então você começa a sair Num genérico Você sai do CDI Pra falar assim Porra, não viaje Invista seu dinheiro Então você começa a performar Então o que acontece Muito long tail Muito long tail Então quando eu dei mais dinheiro Pra turma O cara até trouxe uns caras Mas era um cara Que está já tão distante Com uma conversão tão baixa Que ele destruiu Toda a métrica de ROI E no limite Mesmo eu acabei pagando Mais caro Pelos caras que eu já traí Anyway Então é um negócio assim É o que eu sinto demais E é fato Então O que as pessoas Não entenderam Às vezes ainda É muito maluco Que Pô As plataformas De mídia Google Facebook Puta LinkedIn Twitter Tudo mais São canais Como é uma Globo Tudo mais Então você tem um limite É que a gente fala assim Porra Se quer abrir mais conta Taca dinheiro infinito na Globo Vai na Maria Braga Vai no Luciano Huck Agora Vai no Mion Não sei o que Lá taca Você fala Não Tem um limite aqui Porra Eu vou impactar o mesmo cara Dez vezes Ou talvez Vou chegar num público Que tem nada a ver comigo É igualzinho E eu não sei Por que as pessoas Não conseguem Fazer essa diferenciação Na cabeça de muita gente Eu taca mais dinheiro no Google Que o negócio vem Google menos ainda Que tem um teto Baixíssimo E aí o que aconteceu Quando eu cheguei Aqui O que eu percebi Que a questão de Putz Quando eu olhava Mídia paga Estava funcionando super bem E tinha oportunidade Talvez a gente pensar Em coisas mais Diferentes E alternativas Canais diferentes E aí mesmo TikTok da vida Ainda tem sido uma coisa Bem interessante Que a gente tem começado a testar Caraca mesmo Sabe o que é curioso TikTok É o seguinte Para mim era uma plataforma Que tinha muita Criança Criança Para mim é só adolescente O que eu descobri Que tem 60 milhões de brasileiros Que entram uma vez por semana Dos quais Aparentemente 50, 60% Tem 18 ou mais Então Bem ou mal Tem 30, 35 milhões de pessoas 36 milhões de pessoas Que tem 18 ou mais Mas o que é o ponto Mais interessante de tudo E esse é um bom insight Qual que é o modelo De negócio De um TikTok Ou de qualquer um deles É vender anúncio Ok Então Tem que dar certo Então a plataforma Está no momento De se testar De se provar De se testar De se provar Então ela te impulsiona Ela te dá tração Tudo mais Então você pega Para para pensar Todos os grandes influenciadores Que tem no Brasil De Instagram Tudo mais De Youtube O que eles fizeram Eles pegaram uma janela boa Que era o começo Uma janela que o cara Tinha um impulsionamento Gratuito E cresceram É um outro Claro que tem um outro Que ainda cresce Mas você pega A grande maioria O cara surfou uma onda De impulsionamento Que ela gera natural Da plataforma O TikTok Está num momento parecido Ele tem que provar Que ele é uma ferramenta Que performa Que vende anúncios Porque esse é o business O business é vender anúncios Então você ser Um first mover Numa plataforma como essa Faz com que os caras Te ajudem Tipo choram Você manda mensagem Já vou começar A comprar TikTok ads Eu já tenho contato Lá e tal Eu te falo Sendo bem pragmático Putz O que eu já vi Funcionar muito bem No Brasil Google Facebook Só TikTok é um Que a gente olha Agora e fala Putz pode ser Ele ia ter que se provar No tempo Mas já está rodando lá Está rodando E tem ROI já? Já tem ROI A Rico está funcionando bem Está funcionando super bem A perenidade Ver se ele dura No longo No longo E também A vantagem da XP É que você tem Marcas diferentes Para públicos diferentes Você tem a Rico Conversa com o público Mais jovem Exatamente A gente ficou a Rico Agora tem performado super bem Então o conselho ali Putz Você pegar plataformas Novas Que estão nesse momento De rampar O cara te impulsiona Você botar 50 reais ali Para impulsionar Você vai ver Você vai ter 50 mil de views É um negócio brutal Aí obviamente tem que ter Um anúncio legal Tem que ser apelido E tudo mais Tem que ser ativo Da plataforma Tem que fazer um negócio Bem feito E assim Você falou Google, Facebook TikTok Mas isso não vai te levar Para os 50 milhões de clientes O que vai te levar Para os 50 milhões de clientes É mais fora da caixa Pois é Eu fico pensando Que tipo assim Beleza Eu botou lá 100% a mais de mídia Eu trouxe 6% a mais de resultado Mas eu Eu tendo a dividir As estratégias Nesse caso Em duas Duas ideias Tipo Eu tenho O que eu estou focado Em ROI E no caso de vocês No Brasil Eu não sei agora Vocês não sabem mais Quantas pessoas investem no Brasil Que investem mesmo Depende do perfil Tipo bolsa Vamos dizer assim 3 ou 4 milhões de pessoas Pois é Tem muito Teoricamente Tem muito espaço Para crescer E eu penso Que teriam duas vias Ali no sentido De tu aproveitar A galera que já está Querendo investir Que é Branded search O que for Tudo mais Google etc E tem um outro lado Que é o lado De tu criar a demanda Só que é muito mais caro Muito mais difícil Muito mais Muito mais complexo Então tipo Eu não olharia Da maneira que tu trouxe No sentido de Ah vou ter 100% a mais Na média Meio que em tudo E trouxe 6% a mais Eu tentaria Dividir essas coisas Com o que eu já tenho De demanda Que eu já estou pegando Com milhões Que eu estou investindo E esse outro lado aqui Que eu estou investindo Uma parte Estou criando Uma nova demanda Que tem um CAC Mais caro Tem um LTV Talvez menor Mas que é onde Eu estou trabalhando Para construir uma Mas você está criando Um mercado Você está criando Um mercado Vou trabalhar De uma forma diferente Não é o cara Que está buscando Eu vou estar jogando Isso não é aquisição Aí para mim É uma verba Que eu aloco diferente Isso é quase um branding É uma coisa muito mais Para criar um mercado novo Vou te dar um exemplo Uma coisa É pegar um cara Que já é um investidor E transferir a conta dele Do Itaú para a XP Isso é uma coisa Outra coisa É o cara que nunca pensou Em investir E fazer esse cara Pensar em investimentos Esse cara é quem Sei lá Um primo rico da vida Atua Talvez Sabe uma coisa Que eu tenho provocado Muito o pessoal aqui É da gente Ainda mais no caso E aí depende da marca Mas você pega uma marca Tipo a XP Que procura Obviamente todo tipo De perfil Mas também o público afluente Tem bastante Bastante tração É talvez Começar a repensar O modelo Simplesmente online Qual que é o modelo Clássico hoje O modelo clássico é Jornal das 10 No Globo News Se você ligar ele Hoje à noite Você vai ver Passa Todo mundo Todos meus concorrentes Está todo mundo lá E Google e Facebook Esse é o modelo clássico Será que eu tenho um modelo De você repensar Um pouco essa coisa Você começar a pensar Em canais offline Você começar a pensar Regionalmente Então putz O que eu acho Que tem muita oportunidade Fora dos grandes centros Acho que os grandes centros Putz Se você pegar Qual que é a penetração Qual que é a awareness XP Em São Paulo é uma coisa Vai para o Nordeste Putz Ele é muito diferente Vai para o Centro-Oeste Vai para uma porrada de lugar Ali Brasil Brasil ainda é bom Mas vai para Goiânia São lugares que tem muito dinheiro Tem muita gente Que tem apetite para investir E o cara é carente Então eu tenho provocado muito Como é que a gente repensa Um pouco o modelo Então no limite Eu até conto para vocês A gente está criando Um dashboard regional De falar assim Putz Qual que é a minha penetração Por marca Por região Então Até para dar um dado Interessante para vocês Então por exemplo Vitória do Espírito Santo Do público-alvo Da XP Especificamente Falando da marca 48% Do público-alvo Já tem um cadastro Na XP Espírito Santo E Vitória Ao mesmo tempo Que você vai para uma região Tipo Guarulhos Você tem 8% De cadastro A estratégia Ela tem que ser diferente Um é 6 vezes o outro Então aqui você tem Um desafio muito mais De awareness De como é que você Começa a explicar a marca Por cima E lá você talvez Tem muito mais De como é que você Converte aqueles cadastros Em clientes Talvez no limite Se cada um trouxer um amigo Você fecha o mercado Você monta um meme Get meme Porrada Lá você fecha o mercado Então eu tenho provocado Muito pessoal De pôr É um jeito de escala Completamente diferente A gente está repensando o modelo Então a gente está começando A repensar o modelo O segundo semestre Vai ser porrada A gente tem umas coisas Bem legais para colocar na rua Assim que vão ser um negócio De começar a desafiar Tem que voltar Tem que voltar Se não der certo Eu nem volto Então se não tiver Um outro episódio E eu não tiver Mas a XP Eu vou saber que não der certo Eu vou ser o chatão Mas a gente está com Está estourando o tempo Está estourando o tempo Quer fazer uma última pergunta? Eu só ia comentar Para ti Que tipo assim Uma das coisas que a V4 faz Por ter a capilaridade É exatamente isso É tipo assim Trabalhar a região Pensar na região Então tipo assim Uma Smart Fit Por exemplo Ela não contrata a V4 Porque a V4 é uma agência Melhor do que a agência Que eles tinham Até porque a V4 Não é uma agência Mas tipo assim Eles tinham um fornecedor Por causa da Smart Foi substituído pela gente Porque a gente acabou Tendo um atendimento Personalizado melhor No ponto de venda Não no ponto de venda Mas pensando na região Porque ela é capilarizada E vocês também são capilarizados Porque os dois são capilarizados Exatamente Então tipo assim Se eu vou atender Um escritório da XP Que a gente atende vários Por exemplo Eu vou botar Vou buscar botar Alguém que conhece Brasília Que conhece Goiânia Que conhece o Acre Entendeu Porque eu tenho gente Em quase todos esses estados Falta o Acre É uma página que a gente está fechando Então a gente acaba tendo Esse trabalho mais regionalizado Perfeito Porque às vezes tu faz um e-commerce Tu pega um e-commerce Mudei de assunto total Mas tu pega um e-commerce Trabalha as campanhas divididas Às vezes não funciona Mas porque o cara Não sabe trabalhar Cada uma dessas regiões E não cria algo De fato personalizado Para aquilo Pelo menos essa é a nossa tese E é o que a gente vem aplicando Em vários dos nossos clientes Entendeu Então isso é uma coisa legal É uma coisa que a gente tem começado a fazer Legal nessa linha aqui Que é Putz Pô Fazer anúncios Locais regionalizados Então pô Sou do Recife Aqui e tal Tudo mais Que dá muita atração Então tem uma coisa bem Bem legal Essa coisa mais regionalizada E eu acredito muito Que a próxima fronteira Ela passa por Coisas mais Fígital Que é o físico O digital Mais de trading Eu acho que hoje em dia Quando eu penso no mercado financeiro Pode ser coisa de trade marketing mesmo De como é que você faz coisas Mais in loco Mais próximo E você garante Que a tecnologia Putz Toda essa parte online Ela trabalha Para aproximar esse pessoal Você não precisa fazer 100% online Eu acho que tem uma coisa Que é uma combinação Ser algumas coisas físicas Que talvez elas comecem físicas E terminem no digital Ou o contrário Então essa é muita provocação Que eu tenho trazido aqui E no segundo semestre Eu vou começar a pilotar isso Pelo Brasil afora Acho que tem umas coisas bem legais Para a gente discutir depois Legal Para encerrar Você quer deixar alguma mensagem Para os nossos ouvintes? Ah, não sou contra a XP Né gente Esse aqui Esse aqui é o Roy Hunters Não é? Por favor Tem que dar Roy esse episódio Exatamente Muito bom, Lisandro Cara, muito obrigado Obrigado E está convidado para Para o próximo Segundo semestre A gente Na verdade Segundo semestre a gente já está No próximo semestre Você vem aí Conta para a gente O que você está fazendo de novo Obrigado pelo convite Fechado, senhores Muito obrigado Fechadinho Tchau, tchau E a gente já está